Na realidade, a pauta principal é a questão de uma lei que está em vigor desde 2014, que é a lei 12.994, que institui o piso nacional da categoria e a Prefeitura de Salvador não cumpre, mesmo com os recursos que vêm do governo federal para cá, para as duas categorias e a gestão insiste em não cumprir. E outras questões, como o ponto de apoio, o aumento do ticket, que já tem mais de três anos, fardamento. Olha, infelizmente, o poder público municipal deu as coxas para os trabalhadores do nosso município, os agentes de saúde e endemias. Portanto, estamos hoje aqui na Praça do Campo Grande, fazendo essa manifestação para chamar a atenção, para que a população saiba o que esses profissionais que têm que cuidar da saúde e das endemias aqui, nós estamos passando nesse exato momento. Está de parabéns ao sindicato, à direção do Sindac, que por essa manifestação, pelas suas reivindicações, e a CUT se apresenta aqui para trazer a palavra do presidente e a solidariedade a esses trabalhadores. Vamos continuar a luta pelo plano nacional de salário da categoria e que esses profissionais possam ser valorizados e possam executar esse trabalho, se vir da comunidade, eliminando as doenças que vêm contaminando a nossa população, que já é sofredora de tantos problemas e agora mais com as pragas, o mosquito da dengue, a chikungunya, a zika. Agora, infelizmente, é culpa do município, é culpa do prefeito de Salvador, que deu as costas para os trabalhadores. E dizer que nosso propósito hoje maior é o cumprimento do nosso piso. Deixar bem claro, foi uma lei, foi aprovada. Faz um ano de... agora é dia 17 de junho o nosso piso e até o momento o município não vem cumprindo. Acho que o nosso maior propósito é fazer com o município se atenta e cumpra o piso na nossa categoria, que hoje o piso é de R$ 1.014,00 e a gente não pode nunca deixar aclamar e dizer que o município tem um salário base aqui de R$ 692,00. Isso é o cúmulo de qualquer categoria. Então nós estamos querendo cumprimento do nosso piso, que é R$ 1.014,00. O município já recebe o recurso para isso e vem desde janeiro não querendo cumprir o pagamento do piso. E outra coisa, a questão nossa também, além do seu piso, é as condições de trabalho. É a questão do fardamento, é a questão da identificação, é a questão da adequação dos PA, das endemias. Acho que a questão do reajuste do ticket de alimentação, do vale de transporte, acho que tudo isso é reivindicação da nossa categoria. Mas hoje a gente usa como base a questão do cumprimento do piso nacional. Mas não podemos deixar de lutar pelas condições de trabalho que o município hoje não vem dando praticamente nenhuma. Na última assembleia, no dia 29, foi decretada uma operação tartaruga. E hoje a gente está vindo justamente para uma discussão. E se a categoria e a assembleia, ela é soberana, optar pela paralisação, o sindicato vai estar apoiando, vai estar de encontro, porque é a categoria que comanda a entidade sindical. E a categoria está a autoestima lá embaixo, não tem o respeito. Se você der um balanço, você vai ver poucas pessoas fardadas, poucas pessoas sem os seus EPIs. E o município não tem o respeito, apesar de receber recursos do Ministério da Saúde em relação a isso.